Olá pessoal, hoje é um vídeo especial, nós vamos fazer um ensaio fotográfico e eu quero levar vocês para diferentes lugares para mostrar como foi essa experiência então vem com a gente que tem muita coisa por aí Introvertendo Então galera, nós chegamos na primeira locação Isso não tem como ficar natural Mas não é para ser natural Então tá O vlog nunca é natural, você já viu algum vlog realmente natural? Não Galera, esse é o nosso fotógrafo Para acompanhar as suas redes sociais, faça aí seu mechão Barbosa.foto com PH, foto em latim Não, foto normal Link na descrição, então Não, não, não tem que fazer, não é fazer Não gostei dessa piscada que eu dei, ela é muito, não, ela é muito na hora disso Você não espera? Eu não sei se ele seria exatamente o tipo de pessoa que você acharia legal Eu só queria conversar sobre a arte Ah sim, ele poderia te ensinar muito, só que ele é meio doido Ele, a personalidade dele é de pessoa meio doido É, por isso, só que talvez teria caracteres que você não gosta, não sei dizer Ah, ele é muito feliz Mas, mas ele não é, né, tipo, vamos lá, amiguinho Não, ele só faz muita piada toda hora, sabe? Tipo Otávio Tipo Otávio Só que as piadas dele tendem ao memismo de internet Ah, já o Otávio é mais tipo, minha vida é uma desgraça e eu tô rindo aqui pra não chorar É Você fala assim quando você... Menos toscões? É, ele gosta mesmo dos toscões, ele se dá bem comigo por conta disso, inclusive Mas... Então, né galera Estamos indo agora pro Centro Cultural Oscar Niamay, esse foi o nome Com certeza que ia gravar vídeo enquanto vai vir Nossa Uai, por que não? Agora minha meta é viver até 2022 Eu vivo pra poder ver filme Pode ir, pode ir, você vai fazer o contorno Meu Deus Tipo, eu achei... Mas o povo foi do espírito da puta aqui Você viu? Parou do nada Nossa, agora eu tô até... Tô snateado Calma Respira Tô, tô, tô Eu odeio dirigir Respira Eu amo dirigir Se você pega ela na minha perna assim, aí que eu travo mesmo Se minha mãe deixasse eu levar a vela pra tudo Tá, mas gente, eu não tirei carteira E você me postar assim? Lá em casa, a pessoa tem que roubar Aí é a sede Aí é a sede Eu nem pretendo tirar a carteira Eu tirei, só sei que mesmo pra... Eu vim aqui com o Marcos no final de 2017 Com só mais tempo assim Eu só vim aqui... Não foi no final, foi em setembro Foi no final Eu vim aqui em 2016 Ah, é verdade Não teve pelo meio Em setembro e ainda foi em setembro, acho Em 2016 eu vim aqui pra uma orquestra Isso? Orquestra Flamânico de Goiás Eu vim aqui em 2016 Ah, eu vim aqui pra poder arrumar o braço? No... No patinete? Quando eu tinha patinete Bora É, a arquitetura daqui não é tão ruim Não odeio esse filme É, cadê você? Mas o... Quando isso aqui foi inaugurado Oscar Niemeyer não veio Isso aqui era uma anagem a ele Mas eu falei velho Não, ele não veio porque ele achou mal feito Ah, ele achou mal feito? Sim, é porque tinham feito meio de presente pra ele Eu falei não, esses cálculos aqui estão errados Porque isso, isso, isso e eu não vou não Não sabia disso Eu não sou muito fã da arquitetura modernista Então se você vier com modernismo pra cima de mim Eu sou voando sua cara Mas esse prédio aqui não é tão ruim Eu acho que é o material Eu acho que ele devia... Eu acho que ele devia querer ter feito tudo de concretão Cinza Não quinta nada Aí ele ia ficar feliz Tudo quadrado Exatamente Se tivesse tudo quadrado Concretão cinza Cara, pelo que é uma das coisas mais básicas Eu acho que são os prédios de Brasília Eu adoro aquilo Eu não gosto, né? Foda A gente não fez o que, né? O sol É muito curioso como o Luca anda rebolando Você já percebeu? É a bunda gigante Minha mãe já já... Anda... Cadê? É, só a bunda balançando Que fome, que sono Eu detesto minha vida Não tem como ficar mais... Não tem como ficar mais... Não tem como ficar mais... Otávio, que isso Caramba, você tá muito bem nesse vídeo Sério Tá muito bonito o fundo e... O que? Mais pelo fundo do que por você, mas enfim Isso foi uma tirada Não, mas é verdade Eu tô horroroso O que vocês estão falando? O Pokémon GO Esse engraçado... Esse herético aqui... Ele não pode falar nada Porque ele joga Pokémon GO Mas ele nunca assistiu Pokémon GO Eu assisti Eu assisti Eu assisti, eu tô assistindo Você assiste Pokémon e você joga o jogo? Jogo Aí sim Eu tô assistindo agora Eu só jogo... Não vale Não vale Cara Mas eu jogava mais o jogo de DS do Pokémon Eu nunca joguei Digimon é melhor que Pokémon É nóis? Não Não Digimon World 3 é o único jogo pro mundo Digimon é um anime muito mais bem feito Muito mais... Mas Pokémon eu cresci assistindo, ou seja É a minha opinião É a minha opinião Não é a realidade Eu reconheço Mas é a realidade sem dizer A realidade Esse é o Skyline de Goiânia Muito horroroso como vocês podem ver É uma pintura muito... Mal gosto Mas... Brasil né? Fazer o que? Final de... Acaso agora Tomar um banho Porque tá um... Tempo seco Só queria dizer que... A nossa jornada foi um sucesso Foi mesmo Ah não, deixa eu só... Depende da sua definição de sucesso Foi um 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 sucesso Não Mas deu Enfim, nós encerramos o dia de hoje As fotos vocês verão em breve É, até mais Putz Já aconteceu uma vez Uma menina brigou com o namorado durante o ensaio E isso ficou com o cara foi o resto do ensaio Eu e a Marina Eu e a Marina Para o mostrar um monte de contradórios Uma vez... Quando você volta uma menina Ela saiu e quase me xingando Aqui E apenas... Meu Deus Eu e da amor Mãe Que a sua Só isso mesmo Aqui A sua Mãe Mãe O que é a sua Que a minha As pessoas Mas elas viveram uma vida miserável. Miserável! Quando a mãe dela morreu, a gente ia fazer o ensaio, mas eu não queria. Aí, eu pensei que ela não ia querer fazer, mas ela não foi o ensaio. Isso é o seu remédio, meu amigo. E foi o ensaio dela que saiu mais do livro. Onde que é pra parar? Tchau, gente. Tchau! Valeu, mano. Tchau. Aproveitem que os segundos estão passando.